Você já percebeu que o escudo do Barcelona tem a bandeira da Inglaterra? Não faz sentido para muitas pessoas, um time da Espanha, terem seu escudo à bandeira de outro país. A verdade é que a Cruz Vermelha com Fundo Branco no escudo do Barcelona não tem nenhuma relação com a Inglaterra. A história vai mais além. A Cruz Vermelha com Fundo Branco é, na verdade, a Cruz de São Jorge, santo padroeiro de muitas cidades que teria participado nas primeiras cruzadas. Pela relevância que São Jorge ganhou, o símbolo da Cruz Vermelha começou a ser adotado por várias regiões, especialmente na Itália. Tanto que, se você reparar, o Milan e o Gênova possuem também a Cruz de São Jorge em seus escudos. No caso do Barcelona, aconteceu a mesma coisa. A Cruz de São Jorge começou a ser muito popular na Catalunha. Então, pelo Barça ser um time catalão, acabou aplicando essa tradição em seu escudo.